Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira. E no vídeo de hoje, nós vamos fazer lindas ideias com caixinha de ferreiro roché. Ideias fofas que eu tenho certeza que vocês vão amar. E se você gosta de vídeos assim, não esqueça de deixar o seu like. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal. Vamos, então, ao nosso passo a passo? E para fazer a nossa primeira ideia, vocês irão precisar de uma caixinha dessa de ferreiro roché. Sempre que eu ganho aqui em casa, eu guardo para utilizar aqui nos trabalhos. Eu vou usar essa parte aqui de baixo. Vou retirar a data de validade com o algodão e a cetona. Feito isso, a minha base de baixo vai ficar assim, totalmente limpa, pronta para ser usada no nosso trabalho. Eu separei aqui algumas pedrinhas, tá? Essas pedrinhas são pedrinhas acrílicas. São bem lindas para utilizar assim, material transparente. Eu vou colar elas com a cola quente, tá? Para não danificar aqui esse material de acrílico. Essas pedrinhas acrílicas, vocês vão encontrar facilmente em lojas de materiais para artesanato. Depois de colada a nossa peça, vai ficar assim, desse jeito. Eu também vou usar pedrinhas autocolantes. Essa aqui é da largura certinha aqui da minha bandejinha. E vocês também podem usar outros tipos de pedrinhas, pérolas autocolantes. As pedrinhas que vocês tiverem aí na casa de vocês. Eu achei que super combinou essa daqui, que é uma combinação de pérolas e pedrinhas. Eu achei que ficou bem charmoso aqui o nosso trabalho. Aqui eu vou colar aqui na parte de trás e vou completar esse pedacinho que faltou. Depois de terminada a colagem, a minha bandeja ficou assim. Veja só que linda que ela ficou. E vocês podem usar para decorar a casa de vocês. Pode usar como porta-objetos, porta-perfume. Pode colocar na penteadeira. Pode presentear alguém com alguma lembrancinha dentro também, que fique incrível. Eu coloquei algumas peças que eu tenho aqui de perfume, creme. Para vocês verem aqui como que fica incrível a minha bandejinha com produtos dentro. Vocês também podem usar como kit higiene. Colocar um kit banheiro, também usar no banheiro. Que fica muito lindo mesmo essa ideia. E se você gostou dessa ideia, não esqueça de deixar o seu like e de comentar aqui nos comentários. Que eu vou amar saber a sua opinião, saber se você gostou dessa linda bandejinha. E para fazer o nosso segundo trabalho, nós também vamos usar novamente essa bandeja de ferreiro rochê. Eu vou usar agora as duas peças, tá? Para fazer esse segundo trabalho. A parte de dentro e a tampa. Também vou usar essa bandejinha de isopor. Para fazer aqui o nosso trabalho. Eu vou iniciar retirando aqui o rótulo da nossa caixinha. Repare que ficou aqui a cola do rótulo. Então, eu vou usar esse tira-grude, que ele retira facilmente aqui toda essa cola que fica grudada. Que é super difícil de sair. Caso vocês não tenham tira-grude, a cetona também tira, tá? Essa cola. Aqui já está limpinha a minha bandejinha. E agora, nós vamos fazer aqui a decoração dela. Tanto da parte de baixo, quanto da parte de cima. Antes disso, nós vamos recortar o isopor para fazer as divisórias. Eu vou fazer aí um porta-joias, um porta-biju, como vocês preferirem chamar. Eu achei que deu super certo usar o isopor, pois ele é super maleável e se encaixou certinho aí na bandeja. Eu vou recortar tiras, que eu já vou passar a medida para vocês, dessa bandejinha aqui de isopor. Essa bandejinha, a parte dela é um pouquinho mais grossa que essa parte de baixo. Então, ela ficou bem resistente. E após finalizar o recorte aqui, nós vamos dividir ao meio essa peça que ficou. Essa peça tem a medida de 5 cm. Então, eu vou marcar aqui com a régua a parte do meio para fazer o recorte. Após feita aqui a marcação, vou passar um risco aqui no meio e vou recortar essa peça. Essa peça aqui já vai dar certinho para fazer o nosso trabalho. Eu vou usar a peça maior para fazer a divisão do meio, a divisão maior. E a outra peça menor, eu vou recortar ela no meio e vou fazer as divisórias menores. E aqui não tem segredo, tá? Basta usar a própria caixinha para fazer a medida, que já vai sair no tamanho certinho aqui as suas peças. Recortar daqui as peças, encaixado para ver se está certinho os tamanhos. Agora é a hora de recortar na parte do meio. Só que antes, nós temos que marcar para ficar bem certinho o recorte. Aí, quando você localizar a parte do meio, faça a marcação com o palitinho. Agora que eu já marquei as partes onde eu quero que fique marcadinha, eu vou recortar com a tesoura. As peças menores, vai ficar o recorte bem no meio. E essa peça maior, eu vou dividir em três partes. Três partes iguais, tá? Isso é muito importante para ficar com acabamento bem bonito aí o seu trabalho. É claro, se você quiser fazer mais divisórias, fica a critério de vocês. Aqui as peças, elas já se encaixam perfeitamente. Mas, para ficar aqui mais fácil de encaixar, eu recortei mais um pedacinho aqui da parte do meio, dos vãozinhos, para ficar aí com encaixe bem legal, ó. Viu que cabe certinho, sem dificuldade. Agora, é só encaixar aqui na nossa caixinha. Se vocês quiserem reforçar com cola quente, pode reforçar. A minha aqui não vou precisar, porque encaixou certinho, está bem durinho, não está aqui solto, ó. Pode ver que eu vou virar, viu que está certinho. Não vou precisar reforçar com a cola quente. Mas, é claro, se você achar mais seguro, você pode passar aí um pouquinho de cola quente para ficar mais grudadinho ainda. A parte de baixo, eu vou fazer os pezinhos aqui do meu porta-biju. E eu vou colar essas pérolas aqui bem fofinhas na parte de baixo para ser os pezinhos da minha bandeja. Vou fazer a colagem toda com a cola quente, tá? A cola quente é ideal para esse tipo de material. Outros tipos de cola podem danificar aí essa peça de acrílico. Aqui na parte do meio, eu também vou colar uma pérola para imitar um puxador, tá? É mais decorativo esse puxador. Aqui eu vou encaixar a minha caixinha para vocês verem aqui como está ficando. E vocês podem decorar utilizando outros tipos de material. Eu vou decorar a parte externa aqui da minha caixinha com pérolas autocolantes. Vou fazer apenas uma camada, tá? Na parte da tampa, para ficar bem delicado, bem sutil aqui a decoração. E também eu não quero esconder as peças que eu vou colocar dentro. Vocês vão ver que efeito bonito que fica com as bijus dentro aqui da nossa caixinha. Aqui a minha peça já está pronta, toda com as pedrinhas autocolantes, né? Com as pérolas. E agora eu vou abrir aqui a caixinha. Como eu disse, a parte do puxador é mais decorativo. Dependendo do jeito que colar pode se soltar. Então, use mesmo da forma correta de puxar aí pela tampa, tá? Aqui eu vou colocar essas pulseiras, que eu tenho várias aqui em casa. E eu não estava sabendo onde guardar. Então, por isso que eu fiz essa caixinha para colocar aqui as minhas pulseiras. Como eu havia dito antes, né? Vocês podem fazer divisórias menores, colocar brincos, anéis. Aí fica a critério de vocês, tá? Eu já estou encaixando aqui as minhas pulseiras. Para vocês verem que dá certinho aqui. E o isopor, ele super acomoda aqui as pulseirinhas. Após colocar aqui as pulseiras, é só fechar a caixinha. E pronto! Você já tem um porta-biju lindo. Que serve para decorar aí a sua casa. Ou até mesmo para guardar e acomodar melhor aí as suas bijus. Aqui já estão todas acomodadas. Veja que coube tudo certinho, ainda bem. E agora é só tampar aqui a caixinha. Pronto! Agora eu já posso guardar as minhas bijus e não perder mais elas. Porque ficava soltas e acabava sempre perdendo aqui o conjuntinho delas. E aí, o que você achou desse porta-biju? Você gostou? Não esqueça de deixar o seu like e de comentar aqui nos comentários o que você achou. Que eu vou amar ouvir a sua opinião. E para fazer a nossa terceira e última ideia, eu vou usar a caixinha de acrílico novamente. Já higienizei e limpei ela. Retirei o rótulo, passando o tiragrude. Agora nós vamos fazer a decoração dela. E para isso, eu vou usar tinta PVA da cor Hortência, tá? Azul Hortência. Esse azul bonito. Nós vamos pintar por dentro, tá? Essa parte do trabalho é muito importante. Vocês fazerem por dentro para não perder o brilho do acrílico, tá? Essa tinta de PVA que eu estou usando é uma tinta fosca. Se caso você tiver uma tinta que seja acrílica, pode ser que você pinte por fora que não tenha problema, tá? Aqui eu já passei a tinta e já deixei secar por seis horas, tá? Ao ar livre. Aí ficou assim, desse jeito. E a parte de fora, que é a parte do acrílico, ficou super bonita aqui a pintura, tá vendo? Porque conservou o brilho do acrílico. E agora é só encaixar uma peça na outra para se formar aqui a nossa caixinha. A decoração eu vou fazer com o rótulo do Olaf, tá? No tema do Frozen. Recortei esse rótulo em três camadas, tá? De EVA, recortei com a tesoura de ondinhas, de ondinhas não, de zigue-zague. Recortei também duas tiras de EVA com a medida de 25 por 2 centímetros e vou colar aqui na minha peça. Nós vamos fazer aqui uma linda sacolinha, lembrancinha de festa infantil. É claro que vocês podem fazer em outros temas, tá? Eu estou fazendo aqui nesse tema, mas só para vocês verem que fica lindo nesse tema e em qualquer outro. Basta vocês adaptarem a cor do tema da festinha de vocês. Aqui essa maletinha, ela vocês podem usar para colocar lembrancinha, docinho, bombom, balinhas, o que vocês quiserem, que ela é bem espaçosa. Feita a colagem aqui das alcinhas, vocês podem colocar os docinhos dentro e depois, para não ficar abrindo aqui facilmente essa caixinha, vocês podem colar durex aqui nas laterais. E vai estar finalizado aqui a peça de vocês. Essa aqui é a tesoura que eu usei de zigue-zague para dar esse efeito bonito. Eu estou colando também essas pérolas para dar o acabamento e ficar ainda mais linda a nossa mini maletinha, mini sacolinha. como vocês preferirem chamar. E como eu havia dito, eu vou colar o durex aqui nas laterais para não abrir a sacolinha quando as crianças carregarem ela. Só abrir na hora que for comer os docinhos, as balinhas ou a lembrancinha que for ganhar, que for abrir, já vê aí o que vai ganhar. Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas ideias, ideias bem fáceis, diferentes, para nós reaproveitarmos esse material que geralmente vai para o lixo. E se você gostou dessa ideia e das outras, não esqueça de deixar o seu like e de comentar aqui nos comentários. Desde já quero agradecer a atenção. Um super beijo e até o próximo vídeo.